A presidenta Dilma Rousseff disse hoje em entrevista a rádios de Alagoas que repudia a violência nas manifestações e considera inadmissível atos de vandalismo praticados por pessoa que escondem o rosto. A presidenta afirmou que o governo defende a aprovação de uma lei para coibir toda forma de violência em manifestações. Ela também disse que o governo está em busca de um protocolo comum de atuação das polícias militares em manifestações. Em relação à Copa do Mundo, a presidenta Dilma disse que foram investidos quase 2 bilhões de reais para reforçar a segurança na cidade-sede e que há uma série de medidas planejadas para garantir a segurança dos torcedores durante o evento.